Oi gente, eu sou o Edu e hoje vai estrear a Maratona Literária de Verão, All Star, promovida pelo canal Geek Freak. O vídeo que o Vitor postou eu vou deixar ali em cima nos cards e também ali embaixo na descrição pra vocês poderem conferir como vai ser essa maratona. São três níveis dessa maratona, tem o nível Iniciante e o Intermediário Headcore. Eu vou de nível Intermediário, que são quatro gêneros em duas semanas, e ela vai acontecer do dia 5, no caso hoje, até o dia 19 de janeiro. Então vou ser exatamente duas semanas pra que a gente possa ler o maior número de livros que a gente conseguir. Como eu escolhi o nível Intermediário, né, são quatro livros que eu vou ler, são quatro gêneros. Eu tô bem ansioso pra começar, então vem comigo depois da vinheta pra gente saber quais foram os livros. Então essa é a roleta, eu tô segurando com a mão, então talvez trema um pouco. Eu vou sortear quatro gêneros, né, os quatro livros ali pras duas semanas, só que se der algum gênero repetido eu vou sortear novamente. Então vamos pro primeiro, tô com um pouco de medo, vamos lá, vamos gerar isso aqui. Adulto, ficção adulta, hum, eu não sei que livro que eu vou colocar, mas tudo bem. Bora sortear o segundo. Livros nacionais, ah, legal, já tenho livros nacionais na minha lista pra ler livros que eu já queria muito ler. Então bora lá pro terceiro. Uai, jovem adulto, que é um gênero que eu gosto bastante, então tá super tranquilo. Ó, Uai de novo, então eu vou sortear novamente pra não ficar repetido, bora lá. Dessa vez deu distopia, ficção científica, já sei até qual livro que eu vou ler. Então esses foram os quatro sorteados. Então gente, como livro Uai, jovem adulto, eu escolhi o Guia do Cavaleiro para o Vício e a Virtude. Eu já comecei a ler esse livro, então eu queria dar continuidade nele na maratona. Aqui na capa ele diz que ele é um romance de época, só que ele é um livro Uai, tipo, é uma aventura Uai. Então eu dei aquela roubadinha porque eu quero muito ler esse livro, né, e a intenção da maratona é que a gente leia mais, então é isso aí. E como livro nacional, eu escolhi Os Guerreiros de Alquimena, A Jornada de Lorenai. Esse é um livro do meu amigo Delson Neto, eu já tinha começado a ler ele no ano passado, eu li um pouco dele, mas eu acabei parando por causa do projeto Relendo Harry Potter, então eu tive que focar nos livros de Harry Potter, nos livros extras da série e tal. Então eu quero muito ler esse livro da continuidade dele, e ele é um livro grandinho, ele tem 400 e poucas páginas, mas eu acho que consigo ler sim na maratona. E como livro adulto, ou ficção adulta, né, livro adulto não quer dizer que seja hot e tal, mas livros voltados pro público adulto. A maioria desses livros adultos, eles têm outro gênero junto, né, mas como eu não tinha exatamente um livro nesse gênero, eu escolhi um livro que ele é meio New Adult, então eu tenho a palavra Adult, e eu escolhi O Perdendo Me, que é o primeiro livro dessa trilogia aqui da Cora Karmack. Eu já li o livro 2 e o livro 3, que são O Fingindo e O Encontrando-me, são livros que podem ser lidos separadamente. Alguns personagens aparecem, né, eles transitam entre um livro e outro, mas são histórias completamente distintas, né, são histórias únicas entre si. Então eles são considerados livros únicos, apesar de fazerem parte de uma trilogia, e só faltava o primeiro e eu finalmente comprei ele. Ele tem menos de 300 páginas e eu tô muito ansioso porque eu amei os outros livros da autora, inclusive tem resenha aqui no canal, vou deixar ali embaixo na descrição pra vocês poderem assistir. E por último, em Distopia ou Ficção Científica, eu escolhi A Escolha, que é o terceiro e último livro da primeira parte, digamos ali, da trilogia inicial da série Seleção, né, quando ela era ainda uma trilogia antes de serem lançados os outros livros, e eu tô bem ansioso pra terminar porque eu gostei bastante dos dois primeiros livros, e eu finalmente vou terminar isso aqui, tipo, vou ter mais uma trilogia concluída, né, entre aspas, porque agora virou série, na minha estante. Não esqueça de me seguir no Instagram, que é arroba luckfishels, lá eu vou postar durante toda a maratona como que tá o andamento dela, eu vou fazer stories pra vocês, informando como que estão as leituras e tal, então fiquem ligados, não esqueçam de me seguir lá, porque vai ter muito conteúdo legal. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque eu pretendo fazer uns vídeos um pouquinho diferentes durante a maratona, e eu espero que eu consiga postar, eu acredito que sim, tô com algumas apostas bem legais pro canal em 2019, então se inscreve pra não perder nada. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um gostei ali embaixo também. E deixa ali embaixo nos comentários o que que vocês vão ler na maratona literária de verão, se vocês vão participar, e eu quero saber qual vai ser a tibiar de vocês. Então boa sorte pra todo mundo que vai participar, e eu espero muito que eu veja você no próximo vídeo. Tchau!